Se você está querendo utilizar a GoPro Hero 8 ou a Hero 9 como webcam no seu computador, fica aqui até o final do vídeo que eu vou te passar um passo a passo completo de como você transforma a sua GoPro em uma webcam no seu computador. Fala, videomaker! Tranquilo, Gobaki! Seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você tem uma GoPro, provavelmente você já deve ter passado aí na sua cabeça, já deve ter pensado em como usar ela como se fosse uma webcam no seu computador. E é justamente isso que eu vim ensinar nesse vídeo, né? Esse tutorial aqui serve para a GoPro Hero 8 e a Hero 9, que foi a partir da Hero 8 que eles tiraram a saída HDMI, colocaram só o tipo C e colocaram a função de você poder utilizar ela através do software que eu vou passar aí para vocês. Vou mostrar todo o processo de instalação e configuração aí para você já ir utilizando aí nas suas lives. Pode ser de música, pode ser gameplay, pode ser uma conversa com alguém. Enfim, qualquer tipo de transmissão ou de qualquer captura que você precise da captura aqui da imagem da GoPro direto no seu computador vai resolver o seu caso. Mas antes de começar, sem mais enrolação, né? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso me fortalece demais aqui no YouTube. Principalmente o like, isso ajuda com que o vídeo seja cada vez mais espalhado aí para quem precisa. Para a gente fazer esse tutorial, tudo que a gente vai precisar é da nossa GoPro com uma bateria, é claro. Do nosso computador, o meu ali no caso está ali atrás, onde eu vou mostrar para vocês. E você também precisa de um cabo USB tipo C para você conectar a sua GoPro no seu computador. Esses são os únicos pré-requisitos físicos, né? Os hardwares. No seu computador você vai precisar fazer o download do GoPro Webcam, que é o software da GoPro que eles disponibilizaram para fazer essa conexão, né? E transformar a sua GoPro em uma webcam. Esse processo aqui é bem simples, basta você ir no Google pesquisar lá, GoPro Webcam. Provavelmente vai ser o primeiro site que você achar, mas de qualquer forma eu vou deixar o link aí na descrição também, para ficar mais fácil. Entrou no site, fez o download aí para o seu sistema operacional, agora você pode iniciar a sua instalação. É uma instalação comum, como se você fosse instalar qualquer programa aí no seu computador. Basta você ir avançando, seleciona a pasta que você quer fazer a instalação, e vai clicando em avançar até concluir ele fazer a instalação e terminar todo esse processo. Depois que você fez essa instalação, agora já está praticamente tudo pronto para a gente fazer essa conexão. Eu vou pegar o meu cabo USB tipo C, vou conectar na minha GoPro, vou conectar no meu computador e ligar a minha GoPro. Quando eu fizer isso, meu computador já vai reconhecer que o novo dispositivo foi conectado e tudo mais. E agora você já pode observar na sua barra de tarefas aí, nesses ícones que ficam do lado do relógio, vai ter um íconezinho da GoPro, uma camerazinha branca. Basta você clicar nesse íconezinho da câmera e você vai abrir algumas opções. Você pode abrir a pré-visualização, e você pode também configurar o campo de visão que você quer transmitir essa imagem. Feito isso, tudo pronto. Agora a sua GoPro já está reconhecida como uma webcam no seu sistema. E agora você pode ir em qualquer software que utilize uma câmera, que utilize o webcam, e fazer a configuração, mudar e selecionar a GoPro para ser a sua câmera principal. No meu caso aqui, eu sempre utilizo o OBS Studio, tanto para fazer gravação e transmissões ao vivo. Então eu vou mostrar o processo para você utilizando o OBS Studio. Com o OBS aberto, eu vou adicionar uma nova fonte de captura de vídeo. Eu vou colocar o nome aí de GoPro para ficar fácil de identificar, né? E vou selecionar na listagem aí, meu GoPro Webcam. Feito isso, ele já vai trazer a imagem aí da sua GoPro direto aí no seu programa, beleza? Você pode usar no Zoom, pode usar no Skype, pode usar no navegador, enfim. Qualquer lugar que você possa utilizar uma webcam, você vai poder utilizar a sua GoPro agora, beleza? Esse foi o tutorial de hoje. Eu espero muito que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like. Isso me ajuda demais a espalhar o conteúdo aí pela rede, beleza? Esse vídeo aqui é cada vez mais recomendado. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu vou estar sempre aqui, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se for uma dúvida de muitas pessoas aí que eu identificar, eu trago um vídeo exclusivo respondendo essa pergunta, beleza? Mas no mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! Tchau, tchau!